E aí pessoal, pra quem não me conhece, me chamo Paulo Henrique, mais conhecido pela galera aí como Kelp do Age of Magic. Eu decidi fazer esse canal pra trazer um pouco mais de conteúdo do jogo pra galera da comunidade PTBR, que é uma comunidade muito bacana. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução minha e como das ideias que eu tenho do canal. Bom, como eu citei anteriormente, meu nick é Kelp, alguns me conhecem como Baratão ou coisas parecidas. Eu sou atualmente o líder do clã Corrupção Brasil, que é o clã mais antigo e o mais forte entre os clãs PTBR. Eu também sou um dos moderadores do chat português do jogo. Minha história no Age começou no dia 31 de maio de 2018, que foi exatamente uma semana depois do jogo sair do beta e lançar publicamente. E por causa disso eu tenho um pouco mais de dois anos de jogo e eu acompanhei todas as evoluções, todas as mudanças que o jogo teve até hoje. Desde a época que não existia clã, não existia o chat do jogo, que a galera conversava, até passando pela criação dos clãs, da raid, o lançamento da guerra de clãs, de vários eventos, muitos heróis novos, muita coisa mudou no jogo, pra até se tornar o que o jogo é hoje. Hoje eu comando os três clãs do Corrupção, eu ainda auxilio também a galera da direção do clã do Aliança, com algumas orientações, ideias. E, além disso, eu sou moderador junto com o Lontos, que é o líder da Void, a gente modera o chat português no jogo. E eu também sou moderador do Discord, que é o Discord oficial do jogo, que é o Discord, pra quem não conhece, é uma plataforma de organização, de comunicação social muito bacana. E lá a gente consegue, no jogo, ter as novidades, a gente consegue dar sugestões, conversar com gente do mundo inteiro. E, assim, é muito bacana, é muito mais fácil conversar, tirar dúvida, e eu tô lá sempre, é muito mais fácil me achar lá. Pra quem quiser, eu vou deixar o link aí na descrição, quem não tiver no Discord ainda, eu recomendo muito vocês irem pra lá. Bom, pra quem quiser saber um pouco mais da minha história no Age, das mudanças que eu acompanhei até hoje, como eu me tornei moderador, por que que eu tenho esse apelido de baratão, de barata, que o pessoal chama aí, vocês podem deixar nos comentários, que eu faço um vídeo exclusivo só pra isso, se a galera quiser. Agora, falando um pouco do canal em si, eu sempre quis fazer vídeo, ensinar o que eu sei, o que eu aprendi nesses dois anos de experiência de jogo, e muita gente me pediu também, sugeriram, o próprio Puxo, que é o maior youtuber do jogo, um australiano, ele me incentivou bastante, se eu quisesse começar a fazer vídeo, ele falou que me ajudaria. Então, assim, eu sempre quis, sempre tive essa vontade, mas dava muito trabalho. E agora eu decidi arriscar, decidi tentar, espero que vocês gostem, tentar fazer dar certo isso aí. E a minha ideia inicial era fazer uns vídeos mais curtos, com alguns temas mais específicos. Alguns que eu achar pertinente, eu vou chamar alguém, algum convidado, pra gente poder discutir sobre, debater ideias sobre o assunto, me ajudar a chegar em alguma conclusão, alguma dica legal, pra não ter a opinião só minha, ter de mais uma outra pessoa, ficar um pouco mais dinâmico. E também eu pretendo fazer vídeos tanto pra galera iniciante, que tá começando o jogo agora, como pra galera que já é mais experiente aí, que com certeza já tem muito conhecimento do jogo, mas sempre tem aquela coisinha assim que dá pra agregar. Bom, meu primeiro vídeo vai ser uma introdução mais do jogo, com algumas informações um pouco mais específicas, mas nada muito complexo, um negócio bem simples. Eu já tenho algumas ideias pros próximos, que é, por exemplo, falar do mercado, de comprar em cada loja, um vídeo exclusivo pro clã e pras missões e raids, torneio, tumba, o ouro, o que fazer com o ouro, gastar de forma inteligente, como obter, e algumas ideias eu já tenho, mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários algumas sugestões, o que vocês acham disso, algumas dicas, ideias, o que vocês gostariam de ver um vídeo sobre, o que eu falasse, o que eu mostrasse, e assim, no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado, talvez seja uma novidade pra alguns aí, mas uma galera já sabia que eu tava planejando isso, e deixem aí nos comentários, quem puder se inscrever, dar o like, pra ficar sempre acompanhando aí, e ajudar bastante, e é isso, espero vocês no próximo vídeo, e até lá!